Bomba, 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 bomba Revelado o novo personagem do Suspect, cara Foi revelado o novo personagem do Suspect Caraca, que que foi isso, filho? Que que foi isso? Eu não sei, hein? Tá sei, cara, foi revelado aí o novo personagem do Suspect E hoje nós vamos tá, mano, teorizando aqui Nós vamos tá teorizando pra saber que personagem é esse, certo? Vamos que vamos aí, sem mais relação Vou pedir pra você já se inscrever nesse canal Que essa inscrição me ajuda muito, 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 muito Deixa seu like, mano, e compartilha esse vídeo com um amigo seu, cara Porque, mano, foi revelado o novo personagem do Suspect Ai, mano, eu quero ver isso com vocês aqui, tá? Então, vamos que vamos, cara, vamos que vamos Eu tô aqui já naquele esqueminha no Suspect, cara, no Suspect E é o seguinte, mano, eu vou pedir pra você, cara Fazer uma coisinha pra me ajudar, cara Vai em configurações Criador de conteúdo E digite um cara comum Um cara comum Igual eu tô fazendo aqui, ó Um cara comum Fazendo isso, cara Tu vai tá ajudando o canal aí, mano Tá crescendo cada vez mais Vai tá ajudando a trazer sorteios pra vocês aí Fazer algumas gincaninhas Valendo gemas no jogo, tá? Então, mano, faça isso Que você vai me ajudar demais, demais mesmo Beleza? Mas, não é sobre isso que eu quero falar, tá? Eu quero falar com vocês Sobre, mano, esse novo personagem que tá pra chegar, tá? E aonde eu descobri isso E, mano, como que eu tenho certeza Que, mano, é, é, cara 90% de chance De ser o personagem que eu estou falando pra vocês, tá? Vamos aqui, família Eu estou aqui na... No Twitch No Twitch Twitter Eita, meu Deus do céu Eu tô aqui no Twitter Oficial do Suspect, tá? Aqui, mano Eles lançaram aqui na... Às 22 horas ontem, tá vendo? Ó Às 22 horas Eles postaram Essa imagem aqui, certo? Sem mais que já tá na thumb aí Um pouco editada Mas, essa imagem aqui, certo? Novo Novo carácter Tipo, novo personagem É, chegando Dia 23 de julho, cara Foi essa imagem aí que eles postaram Certo? E, cara Aqui, eles escreveram aqui Ó Vamos traduzir pra vocês verem Ouvimos dizer que você gosta de pistas Suspeitas No próximo personagem Chega em dia 23 de julho Vamos excluir algumas pistas Sobre sua identidade Na resposta a esse tópico Olha só Vamos ver aqui a resposta a esse tópico Ó Vamos ver aqui, ó Esse suspeito Adora se manter saudável E já trabalhou com o próprio Personal 3 do Sr. Cobra Eles... Eles são Únicos E se destacam na mansão Mas pode dar uma escapada rápida Se chamarem Muita atenção Olha só Aqui, cara Aqui eu fiquei na dúvida Sabe? Eu falei assim Hum... É o mole, cara É o mole, né? Porque O mole tá correndo direto Tá se exercitando Então, cara Pode ser que seja o mole Porque o personal trainer, né? Quem sabe aí é o mole Porque Pra quem não sabe Canguru, cara Canguru tem um monte de memes Na internet Um monte de coisa dele Que ele dá umas porradas, entendeu? Então eu pensei Personal trainer É o mole É o mole Poderia ser o mole? Poderia Poderia Mas, cara Se você olhar aqui de novo Se você voltar aqui de novo Aqui, ó E tá aqui, ó De novo aqui Mais uma mensagem deles Aqui Tá escrito assim Olha Esse suspeito adora exerções Mas também adora descansar Tipo, ele adora fazer exercício E adora descansar E até mesmo adormece em pé Aí, cara Aí, nó que eu vi isso Adormece em pé Eu nunca vi relatos De Canguru Dormindo em pé Mas, eu já ouvi falar Que zebra Dorme em pé, cara Aí, aí meu coração Só se pôr O mole Não vai chegar agora Então, cara Eu vi no YouTube E no YouTube não Eu vi no Google E pesquisei Se zebra Dorme em pé, tá? Então, aqui Temos aqui, ó Os cavalos E zebra Também tem o costume De dormir em pé Na maior parte do tempo Isso é possível Por causa De ligamentos especiais Nas pernas Que fixam As articulações E pedindo De dobrar Durante o sono Garantindo o baixo Gasto de energia Tão vendo, né? Tão vendo, então? É, ele quer zebra Não sei Vamos continuar lendo aqui Vamos ver aqui, né? Se nós vamos mudar de ideia Até agora É uma zebra, né, cara? Aqui Agora eles lançaram Isso aqui É quanto tempo atrás? Eu não tô vendo O tempo que eles postaram Meio dia e 58 Ah, foi ontem ainda Esse suspeito Conhece vários Dos outros convidados Mas considera Jade Sua rival Cara Então Qual é o problema? Ele considera Jade Como um rival Tu não sabe Que Jade é um tigre Santos Jade é um tigre E, cara Tigre comem Zebras Na 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 natureza, cara Então Pode ser que seja Tá? Deixa eu ver aqui, ó Zebra E tigre Zebra E tigre Tigre Pô, pior que aqui Na internet, cara Eu tô achando Mais é leão Atacando zebra Do que Do que tigre, cara Então Pode ser que não Pode ser que Que não seja isso Pode ser que não Pode ser que não Seja isso, cara Eu até escrevi Predando errado Mas Eu acredito que não Seja isso Então Vamos continuar Aqui Com as pistas Mas até agora É zebra Na minha opinião Tá? Aqui pode ser Uma pista Que eles dão Fora, sabe? Dá uma pista Pra despistar Galera Mas Vamos lá Pro próximo Aqui, certo? Pro próxima Resposta Vamos ver O que Que nos espera Cadê? Ah, não Perguntaram Se ele Seria Tá no No passe De ouro Aí Respostaram que não Que ele vai Tá no shopping Ah Ó Esse suspeito Não pode ser Encontrado no Zoba Ele respondeu O Pablo Né? Porque o Pablo Falou que poderia Ser a Mole Então Ó Esse suspeito Não pode ser Encontrado no Zoba Desculpe Pablo Alvarenga Isso escondeu mole Ó O Pablo Aqui, tá vendo? Então Eu nem sigo o Pablo Deixa eu seguir aqui Então Nós sabemos Que não é O O Mole Certo? Infelizmente Não é o Mole Mas Cara Eu ainda Acho Eu ainda Acho Que é A zebra Ó O Mole Já não é Já não é Vamos ver aqui Se tem mais alguma Resposta deles Não Não tem mais Nenhuma resposta Então as pistas Que nós temos É isso Cara Tem um pessoal Falando que Que pode ser Realmente A zebra E pra quem não sabe O nome da zebra É Paolo Tá? Paolo Então Vamos lá Vamos lá Nós temos aqui Que De novo Tá? Vamos trazer Que ele adora Se manter saudável E já trabalhou Com o próprio Personal trainer Seu cabra Eles são Únicos Se destacam Na mansão Mas pode dar Uma escapada Rápida Se chamarem Muita atenção Tá Nós temos Essa primeira pista Aqui Que não indica Pra gente Muita coisa Certo? A segunda Pista Aqui Cadê? Aqui ó Essa aqui é Boa Esse Suspeito Adora Exerções Mas também Adora descansar E até mesmo Adormece em pé Eu acredito Que sim Cara Que seja A zebra Só por causa Disso aqui Eu acredito Que seja A zebra E pelo que eles falaram Que vai entrar No shopping Então eu tenho quase Certeza Que vai ser A zebra Na minha opinião Vai ser a zebra Pelas dicas Que eles deram Aqui Mas eu quero saber O que você acha Será que é a zebra Mesmo? Será que não é a zebra? Eu tenho quase Certeza que é Mas eu quero que você Deixe nos comentários Se você acha Que é a zebra Se você acha Que não é Se eu estou viajando E eu quero também Que você deixe Nos comentários Quantos graus Está fazendo Onde você mora Aqui está muito frio Muito frio Estou até aqui De toca E boné Estou de um monte De coisa aqui Mas eu quero saber Como que está O tempo Onde você mora E cara Eu quero saber também Se você acha Que é a zebra Deixa no comentário Se você achar Que não foi a zebra Deixe no comentário Não tem problema nenhum Mas agora Eu estou indo nessa Deixo essas para vocês Eu deixo essa dúvida No ar E estou indo nessa Muito obrigado A todo mundo que assistiu Até aqui Obrigado a todos Os membros Do canal Indie Maravilhoso Valeu Falou E Falou Tchau Meninas Tchau Meninas Falou 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 Falou